Sena Veículos, vamos comprar carros legais, com procedência e principalmente com facilidade na hora de você fechar negócio. É isso né Rogério? É isso mesmo. E a gente vai trazer pra você essa semana, dois carros espetaculares. Eu não tô na dúvida, vamos começar pela aqui, minha direita, sua esquerda aí na tela. Vamos começar com essa CR-V Honda maravilhosa. Ela é 2010 modelo 11, completa, teto solar. Ela era 54 mil, me conta o preço dela agora. 52 mil. Preço muito bom, vem buscar. Agora dá uma olhada nessa SW4, 2007-2007, completa, com kit multimídia, tem câmera de ré. O preço dela era? 82. Agora vamos fazer o que Rogério? 80 mil. 80 mil. Agora dá uma olhada nesse Gol, 2010, tem trava, financia 100%, ele era 18 mil e 500 reais. 17 mil e 500 reais. Vem buscar um carro aqui, o pessoal financia, facilita pra você. Aqui Antônio Gomes Amaral. 649. Telefone. 33047260. Nacionais Importados, Sena Veículos, passa aqui que você vai fazer bom negócio.